Vamos começar, então, pelo título. De onde você, quando surgiu essa ideia desse filme? Então, surgiu pelo seguinte, a história, o centro da história do filme é um casal que se separa e vai mostrar, vai morar um de frente para o outro, em prédios diferentes, um do outro lado da rua. E a gente sempre ficou pensando isso, que aí tem uma metáfora, que é, se você não está enxergando de perto, você enxerga de longe e você não está enxergando de perto. E daí, pensando nisso, chegou a ideia de chamar de onde eu te vejo. Você tem que dar certo. Até que ponto você se identificou com a Ana e quanto da Ana em Denise e quanto de Denise a Ana? É engraçado, assim, a Ana talvez seja o personagem que eu fiz, que é mais parecida comigo, eu não sou assim mística, eu acho que eu não sou tão distraída, eu sou distraída, mas não tão. Mas ela é uma inquieta, né, ela fica achando coisas no universo. Eu acho que eu tenho isso, essa inquietude e essa insatisfação, essa mania de querer novidade com ela mesma. E eu acho que essa mania de querer novidade é que faz ela, uma hora, achar que chegou a hora de ser separada, sabe? Aquele personagem no Domingos Montanilho. Você está comendo pão francês? Em casa você sempre comia pão de forma? Eu comia por sua casa. Comia a casa? Por 20 anos? Legal. Você é paulistano. Você é daqui. E a gente percebeu nesse filme uma homenagem à cidade. E a gente queria saber qual a sua relação com a cidade, o que você quis trazer para esse roteiro e como foi o trabalho de desenvolvimento desse roteiro do filme. Então, minha relação com a cidade é de amor. Eu nasci aqui, cresci aqui e morei aqui em Minha Avenida. Faz 50 anos. Eu sou uma... assim, eu tenho como um plano também que eu também sou uma carioca que moro há muitos anos aqui. E que também me apaixonei pelas cidades. Aliás, tem uma hora que eu estou comenta e falar que eu falo no que eu escrevo para ele. Eu falo, você que me fez achar São Paulo bonita. O Luiz também me ajudou a achar São Paulo bonita, sem dúvida nenhuma. E daí veio a ideia de falar de uma relação de um casal, fazendo um paralelo com qual que é o movimento de uma relação e qual que é o movimento da cidade. E que você, que é o que a gente conta no filme, como você na sua vida vai criando um mapa da sua cidade, um mapa afetivo da sua cidade, daqueles lugares que foram tão importantes, mas são tão importantes na sua vida. Eu sempre falo que se eu souber que alguém fez o filme e saiu do cinema querendo beijar o seu amor, o filme cumpriu... Seu papel. É, ou então querendo ir a um lugar importante da cidade e pensar um pouquinho na vida, o filme cumpriu seu papel. E eu sempre que eu faço alguma coisa que eu sinto que as pessoas saem do cinema do teatro com vontade de viver melhor, de viver mais bonito, de viver mais criativamente. Aí eu fico feliz. Eu cumpri minha tarefa. Aí eu estou plena no meu ofício. Divertir alguém, fazer essa pessoa refletir... Pronto, era isso. E eu estou sentindo isso. Sim. Bom, os comentários, as críticas que saíram do filme, a gente está muito feita com sete no cinema. De onde eu te vejo? Não deixe de ver. Não deixe de ver que você vai rir, você vai se emocionar. É uma comédia romântica. Eu e o Domingos Montanhê, fazendo a Ana e o Fábio, um casal que estão se separando. Só que ele vai morar no prédio em frente. Eles passam a se ver pelas janelas. E aí vêm muitas outras coisas, além do que viam lado a lado. Investi na primeira semana, porque a primeira semana é muito importante para o cinema nacional. Através da primeira semana que a gente ganha a segunda semana na sala de cinema e assim por diante, a terceira. Então, sempre que você quiser ver um filme nacional, dá logo. Porque está arriscado você deixar para a segunda semana, ele não está mais em cartaz. Conforme vai na primeira semana, a gente ganha a segunda. Então, não esqueça disso. O cinema nacional na primeira semana. A gente espera vocês de onde eu falei para você. E não culpa essa história de apartamento. Não tem cabimento, cara. E aí